Olá, hoje nós vamos falar sobre o TRX, que é o treinamento suspenso, através de fitas. As fitas ficam presas no espaldar, que é um dos acessórios da musculação. É muito importante que essa atividade seja orientada, pois ela pode trazer mais lesões e malefícios do que benefícios, quando mal feita. Ela pode trazer lesões para a coluna, para os ombros, então é sempre muito importante ser orientado. Quando for fazer o TRX, tem que ter um abdômen muito forte, uma musculatura da coluna muito forte, para poder conseguir executar com perfeição a atividade. Então, antes de fazer qualquer atividade com o TRX, peça orientação para o seu professor e veja se você consegue fazer, senão o risco de lesão é muito grande. Estou esperando aqui na PrimeFit. Até logo! Legal, né? Mais uma dica da PrimeFit para vocês. Você quer saber exatamente o que é o TRX? O TRX começou com o Randy Hattrick, que era um integrante da Marinha Americana, que serviu durante 13 anos. E por isso, ele passou muito tempo confinado nos armazéns dos navios e submarinos, mas não permanecia, por um período muito grande, no mesmo lugar. Por essa razão, Hattrick e seus companheiros tinham dificuldade para praticar atividades físicas. E foi então que ele teve a ideia de usar tiras de paraquedas de borracha, de barcos e outros materiais que tinham à disposição para criar um aparelho, que possibilitava uma grande gama de exercícios, como você viu aí na matéria, né? Com o objetivo de melhorar o condicionamento físico e a capacidade muscular, que pudesse, sem precisar de se deslocar de onde estavam e pudesse encarregar com eles onde quer que fossem também. Por isso, nasceu então o TRX, que proporcionou resultados tão animadores que o Mariner pediu baixa da Marinha e voltou para os Estados Unidos, onde começou a estudar e aprimorar o acessório, que hoje é composto por tiras de nylon ligadas a um gancho e manópolas semelhantes àquelas encontradas em aparelhos de musculação. E o aparelho pode ser usado por pessoas de todas as idades e com qualquer nível de preparo físico, desde iniciantes a atletas da elite, né? Pois a intensidade dos exercícios é controlada pelo ângulo de inclinação do corpo. Por isso, a presença de um instrutor durante a execução dos exercícios é muito importante. Legal, né? Bom, Guilherme, esse TRX então pode ser uma excelente saída para a pessoa que quer começar, por exemplo, uma nova série de atividades. O que a gente recomenda? Tem um reforço muscular primeiro, vamos dizer assim, de algumas regiões, que nem o Fred falou na reportagem, de abdômen e da coluna também, no caso, mas da lombar. E do transverso, que é como se fosse o músculo responsável pela postura em geral. O que acontece? É um treinamento muito bom, que é bastante caloria, como foi dito na reportagem, só que tem que ter uma pessoa ali o tempo inteiro para te orientar, fazer atividade física. Inclusive, a corrigir a postura, né? Com certeza. Porque uma postura errada pode prejudicar bastante a coluna. Com certeza. Por ser um exercício de dificuldade, vamos dizer assim, imensa, porque trabalha com o equilíbrio do seu corpo, ele não tem carga. A carga é o seu peso. Então, ele vai dificultando, como você foi falando, com a angulação. E a gente sempre reforça aqui o cuidado do profissional técnico mesmo e fala muito isso sobre muitas academias. Tem muita gente que tem muita boa intenção, faz uma academia, coloca um monte de coisa lá, só que às vezes não tem o preparo de entender o corpo da pessoa. Às vezes uma deficiência técnica que a pessoa tem, ou às vezes não é nem técnica, é física, que precisa ser corrigida. Eu mesmo, quando fui lá na Prime Fit fazer minha avaliação, eu tive que procurar um psicólogo depois, viu? Porque tinha algumas coisas a ser corrigidas, mas eu falei, meu Deus, mas eles fizeram um treinamento exclusivo para o meu corpo e assim é com todos os profissionais. Então, a gente recomenda mesmo na Prime Fit que o Guilherme vai te direitar lá. Debra, eu sei que depois que faz um TRX aí, que o pessoal corre, 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 aquela coisa toda, depois quer comer uma mesa de emaceio, comer o boi. Como que um atleta pode controlar a sua alimentação, sendo que dá muita vontade de comer mesmo depois que faz exercício físico? Claro, tudo isso depende do objetivo da pessoa, se for um ganho de massa, se for reduzir o percentual de gordura. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para poder falar. Normalmente, pós um treino, principalmente esse intenso, a gente orienta a ingestão de carboidratos simples. São aqueles carboidratos que a absorção é mais rápida. Porque se o organismo não ter essa reposição imediata, ele vai tirar a energia do próprio músculo, né? Então, normalmente é o quê? Normalmente é uma banana com mel, que a gente orienta, de repente entrar aí com uma aveia, ou um pão integral, ou de repente o próprio iogurte, tudo isso auxilia aí nesse pós-treino. Mas é difícil para eu falar assim, porque cada corpo demanda uma quantidade específica, um gasto energético diferente, autoridade.